Nesse dia do desporto do Cabo Verdeano, o ministro que tutela o desporto desafiou os jovens a tirar o maior proveito de todas as atividades desportivas que vêm sendo realizadas pelo país. Carlos Monteiro deixou esta mensagem aos amantes do desporto a partir de Porto Inglês. Sim, ali no Cresce representa um bom parte daquilo que é o nosso desporto. Percebem-me o desporto e o meu também é a atividade física. Agora que não fale de componente de atividade física, desporto para todos, não teve ali uma caminhada, não teve ali na praia, pessoas de toda idade praticamente da prática de desporto, a mexe um bocadinho, que é o lema do nosso programa, o nome, o mexe-mexer, que ali para não mostra, mas desporto é muito além daquilo que é desporto federado, desporto competitivo, e até um impacto grande no país, na saúde das pessoas e naquilo também que mexe com o orçamento de Estado. Porque quanto mais o investe no desporto, na prática de atividade física para todos, menos, se calhar, verbas que também se aloca para a saúde a médio e longo prazo. Tanto no Cresce mostra aquela também. Do outro lado, teve ali demonstrações de escolas de iniciação desportiva, na boxe, na judo, para realizar aquele outro aspecto que é fundamental para a sustentabilidade do nosso desporto. Já fala mesmo da sustentabilidade aqui técnica, da produção de talentos para alimentar clubes, para alimentar seleções. E no TEN, de uma forma muito regular, reiterada, de uma forma muito consequente e paciente, que inviste na iniciação desportiva para não pôr de contínuas produção de talentos ali na Cabo Verde. E pronto, e na Zia Nacional de Desporto, passa a mensagem de que no dia de pratica de desporto, seja 5 minutos, 10 minutos e atividade física, 5, 10, 30 minutos por dia, e bate a melhora, bate a melhora, mas tudo o que ele está a melhora nos vidas, saúde física e mental também. Por outro lado, uma mensagem de confiança que, na próxima ano, está contínua fortes investimentos no desporto, já no ano de amorçamento de Estado, da reserva, um bocadinho mais generosa para o desporto, e também aquilo que é investimento que no TEN continua até a fazer, para não assegurar uma participação sempre digna e em condições de sucesso, de tudo, seleções, de tudo, modalidades, participações internacionais.